Outro caso chocante vem de Almenara, no Vale do Jequitionha, onde um homem foi assassinado a tiros pelo enteado de 41 anos. De acordo com o boletim de ocorrência, a motivação do homicídio foi uma briga entre Nilson Pereira Santos, de 57 anos, e o suspeito que foi preso. Sobre esse assunto a gente conversa ao vivo com o repórter Miguel Brás, que tem outros detalhes dessa ação criminosa. Boa noite, Miguel. Seja bem-vindo. Ei, Saulo, ótima noite para você e para todos que estão conosco pelo MG Record. Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado no bairro Pedro Gomes. Após serem acionadas, as equipes foram para o local, mas quando chegaram, encontraram Nilson Pereira Santos caído no corredor do Jardim de Casa. Os profissionais do SAMU foram acionados, mas quando chegaram, constataram a morte do homem. Os levantamentos policiais apontam que a motivação para o crime está relacionada a uma discussão entre vítima e o suspeito. E a discussão estaria sido motivada por um xingamento. Após o crime, o homem fugiu, mas foi localizado em um estabelecimento comercial da cidade. Para a Polícia Militar, o suspeito de 41 anos contou que o padrasto havia xingado ele durante o desentendimento. Então, ele ficou insatisfeito, pegou uma arma e efetuou alguns tiros contra Nilson. Durante os trabalhos, a Polícia Militar localizou a arma utilizada no crime e também uma maleta com pelo menos 80 munições. E ainda foi apreendida uma espingarda. O caso foi encaminhado para a Delegacia Civil na cidade de Almenara, onde foram tomadas todas as medidas pela Justiça, pela Polícia Judiciária. Saulo.